Galera, estou no BNG Drive, hoje, corrida maluca com gravidade de Júpiter, então já deixa seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, siga no Instagram, estou naquela outra pista aqui, maior essa pista aqui, e é isso aí, então, deixa seu like, se inscreva e vambora, peraí, deixa eu colocar na gravidade de Júpiter, cadê, nossa, rebaixou tudo os carros, olha o picolina lá, isso aqui não vai dar certo, mas vamos tentar, né, vamos lá, 3, 2, 1, tá, vambora, nosso carro não acelera, aí, tem um caminhão, tem caminhão, tem o Bel Air, olha só galera, carro de 2 andar, vamos lá, já deu muito ruim ali já, meu carro já quebrou, vamos lá, a mim já deu ruim, vou iniciar de novo galera, porque já deu muito ruim, peraí, vamos lá, vamos de novo, peraí, peraí, é bastante veículo, peraí que eu vou ter que ir de novo, nem deu pra andar no começo aqui, ó, tem Tobela Picolina, tem Bitron B2, carro de 2 andar, tem o Pigon, a Betoneira, a Fórmula 1, é isso aí, ó, vários carros, vambora, 3, 2, 1, tá, vambora, agora já era, é duas voltas nessa pista aqui, nossa, o Gavrio Grand Marshall saiu voado na frente ali, olha o carro de 2 andar em segundo, eita, 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 ih, acho que o Gavrio Grand Marshall vai ganhar, viu, nossa, nossa,alerna, nossa, o carro não tem força, dia, e aqui já era, certeza, eita, olha o que que aconteceu, Nossa, o carro tá tão baixo, galera Que não tá andando por causa da gravidade de Júpiter Ó, teve outro ali Que foi pro mesmo lugar também Fiz a escolha errada de carro Vambora Nossa, sumiu tudo os carros Nossa, os carros sumiu tudo Vambora, passei o Bitron B2 ali Os carros aqui tudo na frente aqui Tão tudo batendo, pelo visto O Belair O Civeta Carro de dois andar Essa gravidade aqui O Gávio Grande Marshall deve estar ganhando Com certeza Tive que colocar no manual aqui Porque senão não vai Tem que ir no manual por causa dessa gravidade Pera aí Ó Ó Ó o Civeta aqui na frente Nossa, o Gávio Grande Marshall sumiu Acho que ele tava passando ali do lado Acho que ele tava passando ali do lado Vambora, bora, bora Vambora que são duas voltas nessa pista aqui Vamos lá Ó o Civeta Calma Vamos lá Vamos lá Esse carro quebrou aí já Ó É o Gávio Grande Marshall que tá na... Não É o Gávio Grande Marshall Tá ali na frente O carro vermelho lá na frente A Fórmula 1 Por que que eu rodei aqui de novo? De novo nessa curva? Vambora Vambora Nessa gravidade aí Acho que foi nessa curva aqui que eu rodei antes Ó o Civeta Vambora A Fórmula 1 E o... Vambora Nossa, até a Fórmula 1 tá indo ali Ó O Gávio Grande Marshall tá na frente, ó Ele vai ganhar Tá uma briga entre eu e esse Civeta aí, viu? Vambora Vambora Ih, ó Acelera e já some na frente Tô tentando alcançar os outros ali Mas tá difícil Tô só escutando Vamos, minha chance de passar Eita, eu fechei a Fórmula 1 Calma Ah, tá de brincadeira a Fórmula 1 Olha lá Ah, Fórmula 1 Já era Já era Travou ali, ó É, o vencedor Ganhou Gávio Grande Marshall Próxima corrida Resolvi apelar Resolvi apelar Vambora Ligar até o Nitro aqui Vambora Deixa eu olhar se tá na gravidade Tá 3, 2, 1 Já Vambora Oxe, o carro para de acelerar do nada Eita Oxe O carro ele para do nada Resolvi apelar também Resolvi apelar também Olha aí Olha aí Eita Resolvi apelar Vambora Peguei uma caminhonete arrancada Deu nem Teve nem graça Eita Pera aí Para de rodar Calma Nossa, é ruim de controlar por causa da gravidade Aí, vambora Ai, ai Ai eu tô querendo demais, né Não 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 Pera aí Tá tudo certo Pera aí Pera aí Tá tudo certo Ué Mas o que que Tá um contramão, é Oxe Esse carro tava contramão ali Como assim A gravidade, ó Não é muito fácil também não, viu O carro roda Pois é, o grande Marshall aqui Eu acho que ele Ele tava Tinha indo contramão Porque não é possível Esse carro tá aqui Vambora Olha ali, ó Olha ali, ó O Bitron B2 Contramão Vambora Vou acelerar tudo aqui também Ué, a betoneira A betoneira parada ali Vambora Isso aqui eu vou ganhar Tem que ganhar Tem que ganhar Estragou o radiador Maravilha Era tudo que eu queria Eu vou ter que ir mais rápido Nossa Com gravidade Isso aqui é Gravidade Gravidade também Ajuda a frear Oh, coisa aqui De novo Ó, doideira Vambora Ui Ui Bora Tão andando Tão andando Tão andando Tão andando Que é o que importa Por que que só roda Esse carro Aí, ó Pronto Ganhei essa Aí, ó Pronto Ganhei essa Você é louro Então é isso aí galera Deixa o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Até o próximo vídeo Valeu Falou Tão andando Tchau